Uau! Olha! O quê? Vale muito a pena viver. Continuando a grande aventura, aqui ainda mostrando alguns action figures, volto aqui com a segunda parte do meu grande momento na Brasil Game Show. É a primeira vez que eu, de repente, resolvo gravar esse meu divertimento no meu canal no YouTube espero que vocês curtam, por favor, deixe seu like aí, se inscreva também no meu canal e também comente, eu acho que é interessante a ideia de cada um, vale muito a pena. Então, como vocês podem ver, é mais cosplay. Personagens de Mortal Kombat, que foi muito divertido, ela ficou... De repente, ela se surpreendeu, conversou um pouco comigo, foi super legal. E aí, Jason, se aproxima e com os amigos, né, que são meus verdadeiros amigos, pedem para ele colocar a sua pequena faquinha no meu pescoço. De repente, encontrei dois caras que estavam dançando, ao mesmo tempo que estavam vestidos de personagens. achamos legal a forma de eles dançarem, aí pedimos para que eles dançassem um pouquinho, mas a música não estava muito legal naquele momento. E eles tentavam arrumar um ritmo, mas a música aqui era complicada. Mas, de repente, eles conseguiram ir em frente. Foi muito engraçado essa parte, deu para se divertir bastante. Foi um grande evento também da feira. Valeu muito a pena, tê-los encontrados. Olhar de longe uma imensa tela, mostrando trailers de games, era fascinante. ver os efeitos visuais dos jogos, ter uma ideia do que seria aquele jogo. Então, tudo é gostoso. O restante tivo lá no fundo. Até o rio apareceu. Deitou jogar a sua bola de energia sobre mim. Mas eu sou forte. Novamente, aquela cosplay que estava logo no início, lá, vestida de um personagem de Mortal Kombat e, de repente, volta agora com Street Fighter. uma série de mal-rompeu. Ela era a mesma. Os painéis de jogos do Xbox! Muito divertido. Se alguém vai sair, a gente faz uma vantagem em direção, é o que a gente vai fazer com a Ana, nos sete da torneia. Então contem comigo, cinco, espaço, três. O ano passado eu joguei nessa área. Você joga o oponente, eles ficam lá em cima, numa base lá em cima, e quem perde cai dentro de uma piscina de bolas. Esse ano eu não pude jogar, mas aí quem perdeu foi um amigo, que estava bem na minha frente. Quer dizer, amigo, mas eu não conheço. Foi bem mais ou menos essa luta, né, pessoal? Se tiver alguém que manja um pouquinho mais os dois. Mas, senhoras e senhores, mesmo assim o Felipe Calhão levou e o Cassiano perdeu, conseguiu perder pro Felipe, que não é tão bom assim. Mas aí vamos pra semifinal. Senhoras e senhores, é hora que a gente mais gosta, é hora da queda, a gente faz a contagem comigo. E aí no cinco, quatro, três, dois, um. Foi legal também conhecer jogos novos de estratégia e também ter alguém pra lhe ensinar como a funcionalidade dele nesse jogo. Achei legal o jogo de estratégia, parece StarCraft. Gostei bastante, mas é da Halo, do Xbox. Bem, amigos, até o próximo vídeo, ok? Beijo, tchau! Tchau!